Olá pessoal, então hoje eu estou aqui para começar a nossa série de vídeos sobre teoria musical. Conforme eu anunciei no vídeo anterior, a gente vai fazer uma sequência de assuntos relacionados à teoria para quem está começando a aprender. Claro, aqui eu busquei uma forma um pouco mais abrangente, então a gente não vai ficar só no elementar, a gente vai fazer uma contextualização histórica, a gente vai entender por que a existência de alguns símbolos, de algumas formas na escrita musical, para que você tenha já uma noção maior do que é esse sistema dentro da música como um todo. Então vamos lá, eu vou começar falando um pouquinho sobre as propriedades do som, que são as qualidades do som, ou as características do som. É a nossa matéria-prima para entender como que o som que a gente faz, o nosso instrumento na voz, pode ser grafado. A gente tem basicamente quatro propriedades do som. Tem alguns teórios que defendem uma quinta propriedade, mas aqui eu trouxe as propriedades básicas para a gente ter uma ideia para começar a trabalhar. A primeira propriedade que eu coloco ali é a altura, que é a capacidade que os sons tem de ser mais graves ou agudos. É a relação da altura entre os sons. Sons mais agudos ou sons mais graves. Depois a gente tem a duração, que é a capacidade de um som ser mais longo ou mais curto. A gente tem ainda a intensidade, que é a capacidade de um som ser mais forte ou mais fraco. E a gente tem o timbre, que é a cor do som, o som propriamente dito. Que é quase como se fosse uma mistura de todas essas outras propriedades. E está muito relacionada à personalidade de cada som. Mas hoje a nossa primeira aula é sobre altura. Então a gente vai falar várias questões relacionadas à altura e como a altura é grafada na partitura. Eu trouxe aqui duas definições de altura de dois teóricos. Um é do livro da Teoria da Música, do Burrimil Medi. É um livro bem conhecido, bem usado em nada de teoria musical. E o outro é do Bennett, que é uma breve história da música, onde ele também traz uma definição. A altura determinada pela frequência das vibrações, isto é, da sua velocidade. Quanto maior for a velocidade da vibração, mais agudo será o som. A altura de uma nota depende da frequência ou número de vibrações por segundo. Quanto mais alta a frequência, mais aguda será a nota. Então eles estão relacionando aqui a questão da onda sonora, de como acontece. Por que o som muda, né? É a frequência aí da velocidade dessas vibrações. Então quanto maior a velocidade das vibrações, mais agudo será o som. Quanto menor, mais grave. Muito bem. O que a gente precisa realmente entender é essa questão visual a que a altura está relacionada, né? Que o agudo é mais pra cima e o grave é mais pra baixo. Eu trouxe aqui um slide do caminho dos sons pra gente compreender melhor. Eu vou exemplificar aqui pra vocês com a minha flauta íngulo esse som. Repare que o som começou no grave, foi para o agudo, depois voltou pro grave. Agora eu vou exemplificar este. Então, o som começou no grave, foi para o agudo, teve uma pequena interrupção, uma pausa. E a gente também precisa aprender a grafar silêncio na música. A gente não toca o tempo inteiro. E depois voltou, né? Esse aqui, por exemplo. É o mesmo som, de mesma duração, na mesma altura, sem pro grave nem pro agudo. E assim por diante. A gente pode ter movimentações das mais variadas, né? Então, essa construção de relação é bem importante pra você entender todo o processo que vem aí. Muito bem. Quando que a grafia começou? Quando que as pessoas começaram a sentir necessidade? E como que elas fizeram esse registro das notas? O primeiro registro que teve mesmo, que foi desenvolvido entre o século VI e IX, e que foi usado, bem usado aí, mais ou menos, por volta do ano de 900, foi a anotação de neumas. Os neumas. Que são esses símbolos que tem aqui em cima da letra, né? Do texto. Então, foi começado a ser utilizado pra grafia da música vocal, primeiramente, né? Se vocês repararem, esse esquema é muito impreciso. Não tem nenhum ponto de referência entre as notas. Então, era uma forma de grafar e de registrar aproximadamente como seria aquela música ou aquela canção. Não era um sistema muito preciso, não. Dá pra gente reparar, já, né? Mas foi usado durante muito tempo. Depois disso, começou-se a ter a ideia de... Veio a primeira ideia, né? De passar uma linha de referência pra que fosse referência de altura para algumas notas. Vocês podem reparar aqui, então. Sempre a nota que ficava no mesmo lugar, naquela mesma linha de referência horizontal, era o mesmo som. Isso começou com uma linha só, posteriormente a segunda linha, depois veio a terceira e a quarta. A partir da terceira e a quarta, esse sistema, ele se fundamentou. Que é o que a gente tem aqui. Tem um sistema de quatro linhas, chamado de tetagrama, que foi usado no canto gregoriano. Até hoje, na verdade, o canto gregoriano é grafado num tetagrama, certo? Aqui a gente tem, então, esse que é esse método de lendo uma pauta, né? De quatro linhas. É o método de solésimes, que foi muito difundido e muito utilizado na Idade Média. E essa forma com quatro, três e depois quatro linhas já foi desenvolvida pelo Guido de Arezzo. Além de ele ter trazido esse sistema aqui de quatro linhas, três, quatro linhas, ele também trouxe algumas mudanças pra forma da grafia musical, que são usadas até hoje na natação moderna. Uma das coisas que ele fez que ficaram mais conhecidas e famosas foi a nomeação dos sete sons, das notas musicais. A CIDADE NO BRASIL Esses sons, essas notas musicais, eles não foram ditados por ninguém, né? Essa relação sonora que a gente tem nessa escala maior que a gente ouve, que é... Da onde veio isso? Isso tem várias teorias, né? Mas isso foi surgindo aos poucos. Uma das questões e das principais é a questão mesmo da natureza dos sons, né? Da série harmônica e também da gente reparar que esses sons, eles estão na natureza. Se a gente reparar o canto dos pássaros em outras questões, nos levam a essa... Sete notas aí da escala maior, né? O Guido de Arezzo, então, ele nomeou esses sete sons, que até então não tinham nome, né? Ele pegou um hino a São João, São João Batista, e desse hino ele tirou, numa sequência de versos, o nome das sete notas musicais. Como tá aqui. Depois o Sankt virou-se e o Ut virou-dol. Lembrem que essa terminologia é usada somente pelos países de língua latina. Os países de língua de origem anglo-saxônica têm a relação com as notas, né? A relação alfabética. O A é o Lá, o B é o Si, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fa e o G é o Sol. Aqui no Brasil a gente usa as letras somente pra grafar acordes. Lá eles usam as letras também pra falar de notas isoladas. Como a gente fala aqui, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Cada instrumento ou cada voz tem uma quantidade de notas que consegue executar. A soma dessas notas define sua extensão à altura. Então aqui vocês podem reparar que a gente tem somente de... Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Dó, Si, Nó, Sol, Fa, Mi, Ré, Dó. Só subindo e descendo. Entretanto a gente sabe que isso não é o limite do que um instrumento pode tocar. Isso a gente pode continuar, depende do instrumento. Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Dó, Ré, Mi. E pra cima ou pra baixo. Então depende da sua extensão e da sua tecidura. Ok? O que a gente tem que entender é que a gente tem uma quantidade de notas que o ouvido humano pode perceber. Que é conhecida como escala geral. Notas de altura definida. Do som mais grave que a gente consegue perceber até o som mais agudo. Isso é mais ou menos aí umas nove oitavas. Então são muitas notas. Pensa, nove vezes sete, quantas notas dão? São sessenta e tantas notas que a gente tem. Como que a gente pode organizar essas notas no sistema? Como representar todas elas, então? Isso que a gente vai ver daqui a pouco. Hoje, atualmente, a gente usa um sistema de cinco linhas pra representar os sons em relação à sua altura. Uma, duas, três, quatro, cinco linhas e um, dois, três, quatro espaços entre as linhas. As notas são grafadas em circunferências, né? As famosas bolinhas. E elas podem estar ou na linha ou no espaço. Assim. Linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha. Então, se eu disser, afirmar que esse é o dó, esse por consequência será o ré, esse será o mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Obedecendo, então, a essa sequência aí, né? Aqui eu tenho alguns exemplos pra gente observar. Então, pode mudar essa relação, não é sempre fixa. Se eu estipular uma nota diferente como base, eu vou ter uma consequência também diferente pela relação entre as notas musicais. Então, se eu mudar essa referência, também muda toda a relação. Isso pode mudar, vocês vão ver que não é fixo. Depois, a gente vai ter um símbolo colocado na frente da pauta que sugere notas fixadas diferentes. Por algum motivo que eu também vou explicar. Então, se eu colocar aqui como mi, a nota anterior na linha vai ser ré, a nota anterior no espaço dó, e assim por diante. Se eu estipular essa nota como dó, subiu uma, ré, subiu mais uma, mi, desceu uma, ré, desceu, dó, desceu, si, e assim por diante. Sempre seguindo aquela sequência anterior lá, que a gente viu. Até vou dar uma voltadinha aqui. Tem um exercício bem bacana pra gente conseguir internalizar essa sequência das notas. Que é pulsar, fazer uma acentuação de oito em oito notas. Funciona assim. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso aí, contrário. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Para praticar, o legal é aumentar essa velocidade depois isso ser internalizado e automatizado. Parece bobinho, mas não é A gente internaliza essa relação das notas E depois fica fácil de ter uma leitura legal e rápida na partitura E não como uma decoreba Só de ficar decorando nota em lugares diferentes A gente chama isso de leitura relativa Que é muito importante Legal Agora, vocês repararam Que se eu tiver Mais um Somente a pauta Eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove possibilidades de nove notas diferentes Cinco linhas, quatro espaços E não é o suficiente Por mais que o instrumento tenha uma tessitura Uma extensão pequena Então foi criada Essa forma de escrita além da partitura Que são as linhas e os espaços suplementares Suplemento Algo além, né? Então funciona da seguinte forma Eu sigo a regra Se a última estava na linha A próxima vai estar no espaço A próxima numa linha Como não tem linha A gente faz, anota e coloca um traço Que representa uma linha imaginária Que está passando ali Depois dela A próxima está no espaço Um espaço que já passou Essa primeira linha imaginária E a nota está no espaço Posteriormente Linha Passou a primeira linha Foi para a segunda linha Suplementar E a nota está bem na linha E assim a gente pode ter Tanto para cima As linhas e espaços suplementares Superiores Quanto para baixo Os inferiores, né? E assim a gente localiza A nota também em relação A esse lugar que ela está Por exemplo Essa nota está localizada Na segunda linha Suplementar superior Assim funciona E segue a mesma relação Das notas Que a gente tem na pauta Se eu disser que isso aqui é dó Dó, ré, mi, fá, sol Assim também que funciona Ok Lembra que eu falei Que daí dependia De um símbolo Que a gente coloca Lá na frente da pauta Para nomear Uma nota específica E a partir dela A gente consegue Descobrir as outras Pois bem Esse símbolo É a clave Ou as claves As claves existem Para a gente não Representar da mesma forma Sons em registros diferentes Por exemplo A gente tem instrumentos Que tocam notas muito graves Instrumentos que tocam Notas médias Instrumentos que tocam Notas agudas A gente não pode Representar o mesmo dó Feito por um instrumento grave Que é um dó lá Da parte mais Da base Da escala geral Da mesma forma Que a gente representa Um dó agudo De um instrumento agudo São dós Mas dós diferentes Um dó que soa Bem mais agudo E um dó que soa Bem mais grave Eu não posso representar Tudo do mesmo lugar E da mesma forma Então Foi criado Esse sistema de claves Para a gente Isolar um trecho Dessa escala E sempre que aquela clave É colocada Ela está relacionada Aquele trecho Da escala geral Agora Uma coisa massa As claves Elas são definidas Pelo instrumento Por exemplo Uma falta doce Que é um instrumento agudo Ela vai ler em clave de sol Porque a clave de sol Ela é respectiva Aos instrumentos Que estão aí No registro agudo Melhor Nunca vai mudar Nunca vou ler Com outra clave Então a gente fixa isso A única possibilidade De mudança Que a gente tem São exceções De alguns instrumentos Que às vezes estão grafados Tanto em clave de sol Quanto em clave de fá Por exemplo Às vezes a gente encontra Coisas escritas Para flauta tenor Ou para flauta baixo Em ambas as claves Mas se tem Como referência Daí Flauta baixo Mais em clave de fá Mesmo E tenor em clave de sol Mas principalmente Para a música vocal Então se você é cantor E vai cantar repertório específico De algum período Aí sim Às vezes a gente tem aí Uma mudança de claves Um pouco mais pontual É por isso que na verdade A gente tem também Tantas formas diferentes De colocar as claves Na pauta Como eu vou mostrar aqui Para vocês daqui a pouco E existem essas três Então A de fá A de sol E a clave de dó Certo? Muito bem Só que pelo passar aí Da história da música E das utilizações A gente teve sete formas diferentes De escrever Essas claves Olha que loucura A clave de sol Somente na segunda linha Então Ela é sempre posicionada Na segunda linha E ela tem a regra De que a nota da segunda linha É o sol Então A clave do seu nome Vai mostrar Uma nota do seu mesmo nome Em algum lugar Né? A clave de sol Vai mostrar uma referência De um sol A clave de dó Uma referência De um dó E a clave de fá Uma referência De um fá A clave de dó Por sua vez Ela tem colocação Em quatro diferentes lugares A gente tem A clave de dó Na primeira linha Dizendo que o dó Da primeira Que o dó É a nota da primeira linha Né? A clave de dó Na segunda linha Que o dó É a nota da segunda linha A de dó Na terceira Que o dó É a nota da terceira E a de dó Na quarta Que o dó É a da quarta E eu vou explicar Para vocês Então Como eu falei antes A gente tem Tantas possibilidades Em relação A música vocal E principalmente A música vocal Do renascimento Ali que a gente tem Uma ampliação Dessa utilização De claves Para esse repertório Certo? Depois a gente tem A clave de fá Então na terceira E na quarta linha A clave de fá Na terceira linha Então a terceira linha Ali vai ser o fá E clave de fá E clave de fá Na quarta Ali vai ser o fá Entretanto Hoje a gente tem Uma utilização Tida como base Até para a música Moderna Atual As três claves Principais Que são usadas Né? Que é a clave de sol Na segunda linha Né? A clave de fá Na quarta E a clave de dó Na terceira E a gente tem aqui Para explicar Essa relação Entre elas E porque elas existem Num sistema De onze linhas Que é chamado De indecagrama Ele não existe Na prática Certo? Para ler Num sistema De onze linhas Ele foi Feito por uma Aproximação Né? De dois De duas pautas De dois pentagramas Para explicar Essa relação E porque que a gente Usa três claves Diferentes Então A gente Centraliza A nota O dó central Que é o dó Do centro Da escala geral Esse mesmo dó Se eu isolar As cinco linhas De cima Para a clave de sol Depois eu isolar As cinco linhas Do centro Para a clave de dó E eu isolar As cinco linhas De baixo Para a clave de fá A gente vai reparar Que esse mesmo dó Vai ser escrito Em lugares diferentes Da pauta Observe O dó central Para a clave de sol Ele está aqui embaixo O dó central Para a clave de dó Está bem no centro E o dó central Para a clave de fá Ele está Bem em cima Ou seja Instrumentos Que tocam Sons agudos Eles normalmente Tocam notas Acima desse dó central Então você tem A pauta toda Para escrever Você centraliza Você facilita Essa escrita Se você toca Instrumentos graves Normalmente os instrumentos Graves Eles tocam Abaixo desse dó central Então Você tem toda a pauta Para escrever Essas notas Instrumentos Medianos Aí no meio Tocam notas Que circulam Esse dó central Então A gente tem Parte da pauta Tanto para cima Quanto para baixo Para escrever Atualmente A gente tem O único instrumento Que lê Em clave de dó É a viola Da orquestra Que é um pouquinho Maior que o violino A gente tem Muitos instrumentos Que lê em clave de só E muitos instrumentos Que lê em clave de fá Instrumentos Que tem uma extensão Uma tessitura maior Como piano Arpa Ou órgão Eles lêem Duas pautas Simultaneamente Sem essa linha do centro Então a pauta superior Com a clave de só E a pauta inferior Com a clave de fá Ao mesmo tempo Clave de sol Por exemplo No piano Mão direita Notas agudas Clave de fá Mão esquerda Notas graves Mais uma informação Aqui que eu não falei antes A clave de sol Onde que a gente vê Que o sol é da segunda linha Não tem No final Dessa voltinha Dela Mas como só existe Não existe clave de sol Em outras linhas Então Viu clave de sol O sol é da segunda linha A clave de dó É sempre que está Bem no meio Da clave Aqui Que vai direcionar Mostrar que aqui é o dó E a clave de fá É o que está Entre os dois pontinhos Aqui Ou onde está Essa parte também Mais gordinha Da clave aqui Que a gente pode observar Certo? Legal Alguns exemplos aqui Então Clave de sol Na segunda linha Então a nota da segunda linha É sol Sol Subiu uma lá Voltou uma sol Subiu uma lá Mais uma si Clave de fá Clave de fá na quarta Reparem Então a nota da quarta linha É fá Fá Uma para baixo Antes Mi Ré Dó Aí Clave de dó Na terceira linha Aqui agora A gente começa A ter grau Disjunto Quando a gente tem salto Então a gente tem que contar Olha só Se aqui É lá Como que eu sei que é lá? Dó Ré Mi Fá Sol Lá Eu passei Linha Espaço Linha Espaço Linha Espaço Depois Dó Lá Espaço Si Linha Que não aparece aqui E dó Espaço Pois aqui Si Dó Onde a linha é vermelha E si E assim a gente vai construindo Então Quando está A gente tem os graus conjuntos É mais simples Quando a gente tem os graus disjuntos É um pouquinho mais complexo Então a gente tem que observar E contar Depois a gente aprende A olhar isso De uma forma mais rápida Na partitura Por exemplo Quando eu vejo Uma linha Quando eu vejo Linha Linha Sem pular Nenhuma linha Ó Eu sei que eu pulei Só uma nota Porque eu pulei a nota Que estava no espaço Isso é um salto de terça Então se eu sei a primeira Eu consequentemente Já descubro a segunda A gente vai Ampliando Essa nossa Capacidade De ter essa leitura Mais rápida Treinando Praticando Essa foi então A primeira aula de teoria Aqui do canal Na semana que vem A gente vai conhecer mais Sobre a propriedade Do som Duração E como ela é representada Nos registros musicais Então você vai conhecer As figuras de valor E todos os elementos básicos Para você ter E desenvolver Uma boa leitura rítmica Ok Se você quer dar uma força Aqui para o canal Para que eu tenha mais tempo Para produzir esses vídeos Você pode entrar no link Que está aparecendo aqui embaixo Ou ainda no link Que está na descrição Do vídeo Aqui Nesse link Você vai ter o acesso Por um valor bem baixo 4,90 Do material dessa aula De todos os slides Com as explicações Que eu falei Escritas E ainda exercícios Para você fixar Esse conteúdo aqui Se você quer Está com alguma dúvida Muito específica Escreve aqui embaixo Que eu logo vou responder Vou responder Cada um com muito carinho Ok Eu agradeço muito A vocês Por toda a audiência Todo o feedback Todas as sugestões Tem me ajudado muito A construir um canal Com coerência E voltado Para quem realmente precisa Muito, muito obrigado Uma boa semana Para todo mundo E até a próxima semana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.